Tudo vai ficar bem! Essa é a mensagem que quero levar a você, trabalhador da Uniarp. De fato, estamos distantes fisicamente e hoje, dia do trabalhador, não é permitido nem mesmo um abraço. Saiba que não esqueci um dia sequer de você, que juntamente com nossos alunos é o motivo da minha existência. Então, esse 1º de maio é o dia propício para te agradecer. Agradecer por tudo que tem feito por mim, especialmente nesse período em que estamos distantes. Agradecer por tudo que tem feito por hoje. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto